Música Convido você a parar um pouquinho no tempo, ou seja, viajar no tempo comigo Aqui no Namoral, isso mesmo, é época de Natal e eu tenho dicas bem bacanas pra você Afinal é o seguinte meu amigo, olha, certas coisas vintage e aqui você acha todos os presentes Eu vou dar dicas, por exemplo, como que tal um sofá desse pra sua sala Ou pro seu filho, enfim, no seu escritório Olha só gente, é um Mustang 67, é um sofá no formato da frente de um Mustang Mas olha, isso é só o começo, são produtos novos, feitos especialmente Mas lógico, com aquele ar de nostalgia Eu tô aqui do lado do empresário Neto, ele que é proprietário da loja E olha, que fabrica muitas dessas peças com muito carinho Ou seja, a loja é fantástica, né Neto? É uma boa dica pro Natal É uma ótima dica porque nós conseguimos nesse tempo Descobrir o que as pessoas estavam buscando no mercado e que não tinham Olha, mas são bacanas porque tem muitos móveis, por exemplo, tem poltronas, tem o sofá como a gente mostrou Tem uma mesa de sinuca aqui, fantástico É, tem a mesa do Mustang, uma mesa de bilhar Feita com uma carenagem de um Mustang de 1967 também Agora, é bacana porque se você tem amigo secreto, é uma boa dica Porque tem desde presentes mais baratos até presentes bem sofisticados Enfim, né Neto, tem uma grande variedade É, tem, Leandro, nosso cliente tem produtos aqui desde 5 reais até 15 mil Então tem pra todos os bolsos e gostos Agora, olha só, você gosta de escutar música? Eu quero mostrar uma peça especial que eu acho essa peça linda É um aparelho de som que foi recriado pra parecer com uma jukebox da marca Rocola dos anos 50 E ficou uma peça maravilhosa Olha gente, eu tô olhando aqui os relógios, os quadros Tô comprando todos os meus presentes, na verdade, de final de ano aqui E eu tenho que dividir essa alegria e essa descoberta com você Certas Coisas Vintage aqui no Juvevê Parabéns pelo trabalho, pelo projeto Isso aqui é mais do que uma loja, é um projeto de vida Afinal são peças, muitas delas criadas por você Parabéns, viu Neto? Obrigado, Leandro, nós estamos trabalhando forte pra trazer pra coletiva peças diferentes Que o público goste Olha, é assim, a gente descobre isso daqui e não sai mais daqui, viu? Que tem muitas opções Gente, sério mesmo Olha, o difícil, eu vou contar pra você O difícil é escolher uma peça só Venha, Certas Coisas Vintage, uma dica na moral The beat of the drums, loud and bold Rock, rock, rock and roll Feelin' as their body go E aí orp, rock, rock and roll While they're BYRBs E aí E aí E aí E aí Obrigado.